Oi, oi, gente! Eu sou a Pamela de Bortoli e nesse vídeo vou mostrar como fazer seis estilos de banners. Eu sou suspeita em falar porque adoro usar eles nos meus ladrings e acredito que eles fazem toda a diferença na composição, deixando tudo mais conectado e harmonioso. Então, deixa seu like e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e agora vamos lá aprender a fazer eles. Então, gente, esses são os seis banners que eu vou ensinar a fazer. Vou começar fazendo eles a lápis e depois eu volto e passo a caneta. Então, aqui no primeiro, a gente vai fazer como se fosse uma ondinha o traço de cima. Começa pra baixo e sobe. O traço de baixo vai ser acompanhando o de cima. Então, começa pra baixo e sobe. Agora, pra fazer o fechamento, a gente vai encontrar o centro do banner e vai puxar até o canto aqui de cima. Mesma coisa embaixo. E no outro lado, a gente vai de novo encontrar o centro e vai unir com a ponta aqui de cima e com a ponta aqui de baixo. Agora, o segundo é estilo um arco. Então, a gente vai fazer um traço mais arredondado. O de baixo, de novo, vai acompanhar o de cima. De novo, pra fazer o fechamento, a gente vai encontrar o centro e vai unir com o traço de cima e vai unir com o de baixo. Mesma coisa do outro lado. O terceiro banner é como se fosse o primeiro, só que com uma onda que sobe mais alto. Então, começa pra baixo e sobe lá em cima. O de baixo vai acompanhar o de cima. Começa aqui mais grosso e vai estreitando. Mesma coisa pra fazer o fechamento, encontra o centro, o nico de cima e o nico de baixo. E do outro lado também, mesma coisa. Aí, uma coisa que eu esqueci de falar antes é sempre começa fazendo os banners a lápis. Não vai direto a caneta, porque se tu errar algum traço, não dá mais pra reverter, vai ter que trocar de folha. Então, começa a lápis e segura o lápis sempre mais longe da ponta, que assim a gente consegue ter um controle maior dos movimentos e o traço vai ficar mais leve. Vamos finalizar agora esses últimos banners. Então, pra gente visualizar melhor, eu tenho aqui esse pedaço de papel. Então, esse banner aqui, nessa voltinha, é como se fosse a parte de trás do papel, essa aqui, que faz uma curvinha e vem pra frente, que é aqui onde seria a nossa palavra. Então, pra gente desenhar eles, a gente vai começar aqui, fazendo uma curvinha e sobe uma ondinha. Fecha a parte de trás. O traço de baixo vai se acompanhando de cima. Então, começa pra baixo e sobe. Aqui, a gente fecha reto. E a mesma coisa dos de antes, acho o centro e junto. Agora eu vou fazer esse banner. Então, aqui no papel ele vai ficar assim. Essa parte superior e a inferior são as que estão na frente. Então, essa e essa. E essa parte aqui é a que tá atrás. Então, é essa aqui. Vou desenhar ele agora. Começo fazendo a ondinha, igual do primeiro banner que a gente desenhou. O traço de baixo segue o de cima. Lado de cá, eu vou encontrar o centro e unir. Nesse lado, eu fecho assim, que é onde ele vai fazer a curva. Agora eu vou desenhar a parte de baixo. Começa com a ondinha também. O traço de baixo segue o de cima. Eu encontro o centro e uno. O lado de cá, fecha assim, que é onde ele vai fazer a curva. Então, aqui na parte superior, eu vou descer com o traço. Que vai vir até mais ou menos o centro do banner de baixo. E do banner de baixo, eu vou subir com o traço, que vai vir até o centro do de cima. E as nossas palavras vão ficar sempre nessas duas partes, que são as que estão na frente. Agora vamos fazer o último. No papel, ele vai ficar desse jeito. Essa parte que é a de trás, é essa aqui. Ele faz uma curvinha e vem pra frente, que é essa e essa aqui no desenho. Então, eu vou desenhar ele, que começa com uma ondinha. Chega nessa parte aqui, a gente vai fazer a curva. Aí, faz outra curva e sobe. Agora, a gente desce aqui, que é onde ele faz a curva. E vem pra cá, seguindo o traço de cima. Encontra o centro e une os traços. Pra fechar o lado de cá, a gente vai seguir o traço de cima. Encontra o centro. E fecha. E fecha aqui, que é a parte de trás. E agora, eu vou finalizar eles com a caneta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like. Já se inscreve aqui no canal, pra não perder os próximos. E comenta aqui embaixo, qual desses banners você mais gostou. Ah, e não se esquece de me seguir lá no Instagram. Minha roupa tá aparecendo aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí